E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, é mais uma nova atualização do nosso Citra MMJ, ok? Mais uma versão foi lançada e dessa vez galera, é uma versão que corrige vários dos bugs E principalmente várias das travadas que aconteciam no nosso Citra MMJ E com isso galera, até mesmo as ROMs do Pokémon que simplesmente não conseguiam rodar direito no nosso Citra MMJ Só rodavam direito no Citra oficial da Play Store Estão rodando muito bem agora, ok? E não apenas isso, o consumo de RAM foi melhorado, ok? Então ele não consome mais 3 GB de RAM, 4 GB de RAM E ele tá consumindo cerca de mais ou menos 500 a 600 MB, dependendo do seu dispositivo Basicamente galera, pra você baixar é muito simples É só você vir aqui no link da descrição E o download já vai estar aqui na página do nosso GitHub, no GitHub oficial do Citra MMJ Aí é só você clicar aqui nessa guiazinha do Assets E aí a gente já vai ter a nossa nova versão Sendo aí chamada de Citra MMJ 2021-06-10-FIX.APK É um APK como os outros, né? De 14 MB Basta a gente baixar e instalar no nosso dispositivo Só lembrando galera que esse Citra, ele só funciona em celulares de 64 bits Com o Android 9 pra cima, ok? Se eu não me engano ele também tem um suportezinho para celulares do Android 8.0 E também aí do 7.0 Mas isso daí eu não posso confirmar porque eu não testei até agora o Citra nesses dispositivos Mas pelo menos galera, a gente já tá aqui com o nosso novo Citra MMJ E com ele galera, a gente já vai ter aqui várias coisas, ok? Ele ainda vai manter as mesmas configurações que a gente tinha anteriormente, né? Se a gente vier aqui nos settings, a gente ainda vai manter a nossa Use Dual Core Vamos ter aqui o nosso Internal Resolution Que dá pra você estar personalizando entre 1x, 2x, 3x e 4x E aqui galera, a gente vai ter outras informações Como o nosso Show FPS, Enable Hardware Shader Que é uma excelente opção pra você estar aplicando Vamos colocar aqui também o nosso Shader Type Que eu recomendo você colocar no Normal Shader with Cache Pra ele sempre deixar as suas shaders carregadas no seu cache Pra ele não ter que ficar travando, renderizando várias coisas novas E aqui galera, eu também recomendo você deixar ativada essas três opções, né? Da sua Custom Testers, Preload Custom Testers E também aqui o seu Enable CPU Usage Limit E eu recomendo você deixar esse Speed Limit em 100% Já nas opções aqui mais abaixo, a gente vai ter o nosso System Que são aqui as opções do New 3DS e também aqui o Enable CPU DIT Que eu recomendo você deixar ativada essas duas opções E também galera, aqui a gente vai deixar as nossas configurações de áudio Sem esse áudio Stretching Pra ele não ficar alongando o seu áudio E isso não prejudicar o seu FPS Mas basicamente galera, como eu disse O foco dessa nova versão é pra você ter um desempenho aprimorado no seu Citra E eu vou testar aqui utilizando o nosso Pokémon Y Que galera, antes ele simplesmente não conseguia rodar Principalmente aqui no Poco X3 Que tem um processador médio, né? Um Snapdragon 732G E basicamente galera, ele ficava entre 15 a 14 FPS Mas agora com essa nova atualização do seu Citra MMJ Ele tá conseguindo pegar em cerca de 26 a 30 FPS numa boa Eu vou até abrir aqui ele pra vocês verem, né? Vou até rodar aqui a tela E vocês vão poder ver que o nosso contadorzinho de FPS ali Tá pegando muito bem, né? Até mesmo nessa tela inicial que travava bastante Tá funcionando muito bem agora E como vocês podem ver galera Mesmo aqui dentro do nosso Poké Center, né? Vocês podem ver que a gente já tá rodando o nosso jogo a 30 FPS E se a gente sair aqui pra uma área da cidade Vocês podem ver que o nosso FPS continua ali na casa dos 25, 23 FPS E já é totalmente diferente dos 16 a 10 FPS Que a gente tinha algumas vezes utilizando o Citra MMJ Se eu não me engano galera, eu só conseguia rodar mesmo o Pokémon Y Quando eu tava utilizando o Citra Oficial da Play Store, né? Porque o Citra Oficial da Play Store tem algumas otimizações a mais para o Pokémon no geral, né? Todos os jogos de Pokémon rodam melhor nele Mas basicamente galera, essa versão do Citra MMJ já está rodando o Pokémon Num nível que o próprio Citra Oficial da Play Store rodaria, ok? Eu vou até tentar ali achar uma batalhazinha só pra vocês verem Que ele tá rodando totalmente fluido E mesmo se a gente colocar aqui numa resolução maior, né? Como aqui por exemplo a 2X E a gente vai poder colocar aqui também o nosso Linear Filter Ele vai continuar rodando em cerca dos seus 30, 25 FPS numa boa Que já é totalmente diferente do que a gente conseguia rodar anteriormente, né? Simplesmente só da gente sair pra fora do nosso Pokémart ali Ele simplesmente travava e a gente não conseguia fazer nada E agora galera, como vocês podem ver, tá bem fluido Eu vou até voltar ali pra vocês verem uma batalhazinha Pokémon E como vocês podem ver, né galera? Assim que a gente procurar aqui por alguma batalhazinha Vocês podem ver que nessa área aqui Tá um pouquinho mais carregado os gráficos, né? Então ela tá caindo ali pra uns 19 FPS Mas assim que a gente achar uma batalha Eu já mostro pra vocês como que o FPS já tá bem estável Nessa nova versão do Citra, né? Achei aqui um chatote E aí é só a gente sentar o pau nele e matar ele Que vocês vão ver que está perfeitinho da gente estar rodando, ok? Vou soltar aqui um Razor Leaf E vocês podem ver que o nosso FPS continua se mantendo ali na casa dos 30 FPS Enfim galera, essa nova versão do Citra me agradou bastante Porque mesmo com o celular intermediário, né? Sendo aqui um Snapdragon 732 A gente vai conseguir uma performance muito boa Principalmente galera, porque o nosso celular Ele não é tão bom assim pra rodar esse tipo de emulador Porque esse emulador roda muito melhor em Snapdragon 800, né? Principalmente também se você estiver utilizando um Exynos Top de Linha e um MediaTek Você ainda deve sentir algumas travadinhas Mas pelo menos galera, já está muito melhor da gente rodar Lembrando que eu estou testando aqui num caso extremo, ok? Porque o Pokémon Y é um jogo, um dos mais pesados pra você estar rodando E aí o Pokémon Sun seria o mais leve pra você tentar rodar no seu celular, ok? Mas basicamente é isso né galera Espero que vocês tenham gostado dessa nova atualização do Citra Meu celular nem está focando mais Enfim galera, é isso Essa daqui foi a nova atualização do nosso Citra MMJ Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros Comenta, compartilha Adicione a esses vídeos favoritos Liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera, valeu e falou Tchau, tchau Tchau Tchau